Eu preciso te dizer que ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater na porta e vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo um pouco O ciúme do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me morder Sente seu corpo estremecer no geme do meu Eu quero sentir sua mão tocar meu corpo me apertar Ouvi você na hora H dizer que sou seu Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais, parecia até que nada aconteceu De um jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convencer Que ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no teu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Vou fazendo falta, falta pra você